E aí pessoal, mais um vídeo do canal AV Games, mais um vídeo do WWDK15 no Flow aqui, dessa vez vai ser um triple, triple não né, um six men, ladder match, bora. Eu, como eu disse, eu já fiz esse vídeo, só que deu bosta né, então, tô refazendo aqui. Vamos de Steve Austin, não, 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 pera aí, outra vez foi o Steve Austin, o que deu bosta foi com ele. Agora pra lembrar quem eu coloquei no primeiro vídeo, no segundo aliás, quem, não é o Corporate, não tem o Corporate. É, vamos, 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 vamos. Santino Amarela. Cara, eu tô, tá complicado, não sei. Vai, acho que, acho que nenhum repetiu, tomara que não. Vamos lá. Survivor Series, né, não vou, não vou ficar medindo, tem muita coisa que eu não lembro, cara, porque eu fiz os, aqueles dois primeiros ontem e deu bosta, então, eu não sei de muita coisa, não lembro, aliás. Então, vamos lá, vai demorar as entradas, né, porque é muitas, são muitas, quer dizer, né, ou o português. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos deixar o Sheamus entrando aí, não vou ficar falando muita coisa pra não estragar. Então, deixa eu rolar. Vai, 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 vai! Vai, vai! Vamos ao passo a passo. A CIDADE NO BRASIL 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 . 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 E aí, acabaram, né? As comemorações, né? As comemorações não, né? As entradas. Então, vamos lá começar o letter match. Eita! Viajei, fui arrumar um negócio ali. Foi mal. Vai lá, Big Show. Vai pra lá. Vai pra lá. Vamos ter que mexer na adrenalina. Eu acho isso um saco, velho. Um saco. O cara cansa muito facilmente. Parece que, sei lá, ele é fumante. Imagina se colocar no máximo essa barrinha. O cara não anda, né? É um fumante de 200 anos sedentário, né? Bosta, hein? Tá todo torto aqui, ó. Não, me derruba, filho da mãe. Peraí, cara. Ah, só cortei o golpe. Vai lá, Big Show. Monta aí, Big Show. Poxa. Eu vou guardar, porque caso venha um cara lá de baixo, subindo aqui, eu dou uma porrada e acabo direto. Vocês vão ficar bugados aí? Querem que eu ganhe? Eita, puxei a maleta toda pra cá. Olha só. Câmbio joga filho da mãe, hein? Bosta, velho. Olha. Cai todo que nem uma bosta mole no chão. Olha o Kane aí, ó. Pessoal, 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 pessoal. O Kane vai cair ali. Era, 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 era. O bosta já era. Não! Tira. Yeah. Que cagada, velho. Valeu, Jerry Cole. Bem na hora, cara. Pô, vai acabar muito rápido isso aqui. Esse cara tá muito frenético. Eita. Tem que pegar isso aqui. Ai, ai, ai. Nossa, olha a pernoca no... O Jericho... Peraí que tá torto aqui, ó. Peraí que tá torto aqui. Deixa eu arrumar. Ô, ô, deixa eu arrumar aqui, ó. Deixa eu colocar o negócio aqui, ó. Ó, peraí, sai da frente. Caraca. Pô. Pô, ó a bagunça, velho. Tão zoando um rolê aqui. Ó, Big Show, sai da frente. Vai pra lá. É pesado aí. Peraí que pega isso aqui, daí no golfinho. Ó, mano. Peraí, eu subi aqui, na moral. Surdina aqui, ó. Surdina aqui, ó. Surdina não. Bora, vai. Não, não, não. Não me derruba, Kenny, filho da mãe. Não, eu dei isso aqui. Caiu, eu dei isso aqui. Vou tomar dano. Peraí, ó. Nossa, aí, ó. Ah, não caí. Nem fiquei deitado. E aí, agora, você tá na frente. Ó, o Kenny. Ó, o cara é gente boa, hein? Gente, filho. O cara monta aqui. Não quer nem saber da maleta. Puxei. Era melhor porque os caras estavam frenéticos já. Eu ia acabar me lascando. E aí, o cara, você tá na frente. Vamos ao passo a passo a passo. Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo.